GOMA FRESH SON OF DACHE Morrei para acreditar que isso é real Não o vírus que propaga, se somos nós Temos que ficar em casa para evitar a disseminação desse mal Lave as mãos com sabão, cinza, meu irmão Terás ajudar a salvar o mundo todo Coronavírus vai passar Coronavírus vai passar A fome de 83 não queremos sentir Coronavírus vai passar Coronavírus vai passar Pensa que era mundial, não queremos sentir Chineses já morei, italianos já morei Imagina a África, o que será de nós sem ti? Deixa de emoções, deixa de emoções Deixa curtir sons fora Cuida bem de ti, siga as instruções Ora, Deus, para cuidar de nós Lave as mãos com sabão, cinza, meu irmão Terás ajudar a salvar o mundo todo Coronavírus vai passar Coronavírus vai passar A fome de 83 não queremos sentir Coronavírus vai passar Coronavírus vai passar A fome de 83 não queremos sentir Coronavírus vai passar Coronavírus vai passar Coronavírus vai passar Essa que era mundial Não queremos sentir Coronavírus vai passar Coronavírus vai passar Coronavírus vai passar Obrigado.